Escuta o que eu vou te falar. Você tá com a vida travada, parada, não anda? Parece que você dá passos pra frente e outros passos pra trás? Você ganha dinheiro, mas perde? Ou dinheiro não chega pra você? Ou você que tem um negócio que não tá andando pra frente? Vou te explicar uma coisa. Tem como resolver isso com auto-hipnose, uma reprogramação mental na qual eu sou especialista. Mas eu quero te dizer o seguinte, ó. Há 21 anos eu sou hipnólogo clínico e eu já ajudei, como eu quero te ajudar agora, mais de 9 mil pessoas a desbloquearem principalmente crenças limitantes que estão impedindo você de crescer. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar em algum lugar desse vídeo e vai ouvir áudios superpoderosos de auto-hipnose. E olha, eu vou te falar. São 30 dias de auto-hipnose. É uma hipno-reprogramação. Reprogramação mental com hipnose. Isso vai começar a transformar a sua vida. São de 5 a 7 minutos por dia. Você vai ouvir e vai começar a reprogramar tudo que está programado e que não está deixando você ir pra frente. Quer saber mais? Clica aqui que eu te espero lá.